Olá Luciana, boas festas. Feliz Natal. Que princesa é que tu mais gostas deste universo da Disney para além da Cinderela? A Bela. A Bela da Bela e do Monstro. O que é essa história, Luciana? Porque eu acho encantador quando uma pessoa se apaixona pelo interior das pessoas e não pelo exterior. Qual é que foi o filme último filme da Disney que tu viste? A Pequena Sereia. Também te deixaste encantada por ele. Também, uma voz maravilhosa. Pirata das Caraíbas, se calhar ainda não tiveste a oportunidade de ver. Já, já vi. O primeiro. Adoro. O Johnny Depp. Gostas desse ator, o Johnny Depp? Não importava nada, era de casar com ele. Ah, olha, um príncipe. Um pirata-príncipe. Quais são os teus desejos para 2007? Muito trabalho, paz, alegria, saúde. E para os outros, desejo tudo o que desejo a mim. Tenho sido uma menina muito feliz com tudo que me tem acontecido e desejo isso a toda a gente. E tens feito muita gente feliz, muitas crianças. Muito obrigada, Luciana. Obrigada, eu. Agora convido-vos a cantar com Luciana Abreu uma das mais belas canções da Disney. Chama-se Longe do Mundo e pertence ao filme Corcunda de Notre-Dame. Maestro Música. Eu não sei se vais ouvir-me, se estás aí ou não. Se eu me sentisse uma estranha que o coração perdeu, é ao ver-te que eu pergunto se já foste como eu. Longe do mundo, perto de ti, peço conforto de quem eu fugi. Perdida, esquecida, aqui ao orar, longe do mundo, mas perto de ti. Peço conforto e nada mais na voz dos que sofrem, me descem sinais. Veio de longe e chega por fim. Quem vai ouvir-te, quem sofre assim? Eu não sei se vais lembrar-te de um coração tão só, coração tão vagabundo. O que perde, chora todos os dias. Longe do mundo, perto de ti, peço conforto de quem eu fugi. Venho de longe e chego por fim. Quem vai ouvir-te, chama-me assim. Vida, esquecida, aqui ao orar, longe do mundo. Mas perto de ti.